Senhoras e senhores, boa noite! Está começando mais um na Grelha com o Netão. E hoje eu tenho a honra de receber um dos maiores cobradores de falta de todos os tempos. Jogou na Várzea, jogou na Itália, jogou em Dubai e jogou muito aqui no Brasil. Hoje eu tenho a honra de receber aqui Marcos Assunção. Assiste aí! Oi! Oi, Marcos? Isso! Fala Marcos, é o Netão, beleza? Fala Netão, tranquilo meu irmão, como é que você está? Estou bem e você? Está tranquilo? Tudo certo, tudo maravilha. Bora fazer um churrasquinho, uma resenha? Lógico, claro, seu convite é uma ordem. Comer da melhor comida aí é melhor ainda. Ah, fechado, então. Vou fazer um menu bem especial para você, para você relembrar a sua época de boleiro nativa, fechado? Ah, isso sim, moleclão. Lógico, combinadíssimo. Tamo junto, até já. Fianos e senhores, com vocês Marcos Assunção. Olá, Netão. Que honra te receber aqui, cara. Prazer é meu. Prazer. Tudo bem? Prazer. Você gosta de churrasco? Adoro. Ah, então você está no lugar certo. Só que eu não sei fazer não. Não sabe fazer? Sou mais que comer. Relaxa que o churrasco eu manjo mais ou menos. Sem problema. E eu tenho reforço também. Dogrão, chega aqui, Dogrão. É, e aí está um reforço de peso. Já vou te falar o que eu vou preparar para você hoje. Vambora. Senhoras e senhores, menu do dia. Para começar a nossa partida de hoje, aquele sanduíche de pernil que tem em toda a porta de estádio. E de prato principal, para o jogador que foi sucesso na Itália, um papardelli com ragu de linguiça acompanhado de um baby beef da Q&G. Marcos, já sabemos o que vamos comer. Vou tentar caprichar para você aqui. A gente trouxe um sanduíche de pernil hoje. Você é boleiro e dos bons, aquele sanduíche de pernil hoje de porta de estádio. Vamos falar um pouco sobre a tua base primeiro e depois a gente vem para o lanche. Pode ser? É mesmo? Para dar fome? É. É para dar fome? Vamos falar um pouquinho. O segredo do churrasqueiro é deixar os convidados com fome. Se você já deixa todo mundo com barriga cheia, não tem graça na comida. Mas na bola tem muita diferença. Corre um pouquinho só para dar fome. Aqui nós vamos bater papo para dar fome. É isso. Bora, vamos para lá, vamos embora. Você vem da Barça, né? Acho que todo jogador começou na Barça, são poucos os que não começaram, que foram da minha idade para baixo, os que começaram em escolhia de futebol. Hoje tem, a cada esquina tem uma escolhia de futebol. Na minha época, a cada esquina tinha um campinho de futebol, onde a gente passava o dia lá. Terra batida. É, o gramado era só naquelas laterais ali, olha lá. Agora é só site para lá e para cá. Agora, quem erra passa no site, é ruim de bola mesmo. E aí você começou no Rio Branco? Comecei no Rio Branco de Americana com 17 anos. Mas te viram jogando na Vargem, te chamaram? Cara, a minha história é muito louca. A minha história é muito louca. Eu joguei com um cara chamado Orzy França. Ele era treinador, eu tinha 12 anos de idade. E aí joguei com ele 12, 13. Aí com 14 eu comecei a trabalhar de futebol. Fui embora e com 17 anos encontrei ele no centro de São Paulo. Falei, Marcos, tem um teste no Guarani. Aí chegou lá, não era teste, é aquela peneira com 300 moleques que você joga. Eu vindo para cá, eu moro em Santos, eu passei em frente ao CT Rei Pelé, estava tendo peneira hoje. Então, fala de fato. Aí eu falei, olha que coincidência. Não, mas peneira é ruim, né? O moleque sai numa expectativa muito grande e tal. Por mais que ele seja bom, mas ele não é visualizado assim como deveria, né? O treinador não nota ele como deveria. No Guarani foi uma peneira, eu não passei. Um mês depois, encontrei o França no mesmo lugar que eu tinha encontrado, no centro de São Paulo. E aí ele falou, Marcos, tem um teste lá em Americana, agora no Rio Branco. E aí, pô, fui. Aí foi um teste mesmo. Foi eu de novo, né? Na primeira vez falei com os patrões lá da empresa, ó, meu negócio é jogar futebol, eu gosto. Me libera para fazer o teste. Aí voltei, não passei, triste, mas eles falaram, não tem problema, bora trabalhar. Um mês depois, cheguei neles de novo, agora tem um teste, mais um teste, eu quero. E eles me liberaram novamente, e aí eu fui e chegou lá. Era um teste. Era a molecada que estava chegando para fazer esse teste, quanto os moleques que estavam no clube. E aí, 45 minutos. Se você não desenrolar em 45 minutos, então vai. Melhor você estudar e trabalhar. Aí passei, aí foi julho de 93 e, bom, foram três anos. E aí você ficou com o tempo no Rio Branco. Como é que você saiu do Rio Branco e foi parar no Santos? Já foi convite, já foi compra, foi empréstimo? Foi comprado, né? Foram três anos no Rio Branco de Americana, onde no primeiro ano eu fiquei no Juvenil. Em 94 eu já disputei o Campeonato Paulista, meio que no banco ali. Em 95 e 96 eu já era realidade. E aí já comecei a jogar bem, já comecei a ser visto por outros grandes clubes. E aí na época, quando eu fui para o Santos, eu tinha a proposta dos quatro grandes aqui de São Paulo. Então esses times eram tops, principalmente os da capital. Eram os times que tinham mais jogadores de nome, mais craques. Eu tive um empresário que o pai dele era um antigo falecido, Eli Coimbra. Eli Coimbra! Exatamente, então o filho dele foi meu primeiro e único empresário em toda a minha carreira. Eu tive sucesso na minha carreira. O Eli faz parte disso, o Eli fez com que eu pudesse ter esse sucesso, não só dentro de campo, mas fora também. E aí ele falou, Marcos, olha só, você tem essas quatro propostas. Todos esses times, principalmente o que estava mais forte era o Palmeiras na época. Era Rivaldo, Roberto Carlos, Jalminha, Evair, Edmundo, uma seleção. E aí ele falou, Marcos, vamos fazer o seguinte, você vai decidir, mas eu vou te dar duas opções. No Palmeiras você vai, se alguém vir para negociar e perguntar de algum meio campo, no Palmeiras eles vão falar, aqui no Palmeiras tem um Marcos Assunção aí que de repente pode. No Santos, vai ser o Marcos Assunção. Então é uma diferença muito grande. E eu, Santista, desde pequeno, família, metade da família. Você viu uma oportunidade de se destacar mais no Santos. É, isso aí, porque era menos concorrência. E você já jogava de volante ou você ainda estava jogando de meia? Porque você começou jogando de meia. Na Várzea, nos meus tempos de moleque, eu era número 10. Era 10. Era 10, meia atacante, fazia muitos gols. E como é que você deu um passo para trás? Rio Branco de Americana. Ah, foi já no Rio Branco. O treinador falou, olha só, legal, tenho uma certa habilidade boa e tal, mas vamos dar uma recuadinha. Porque naquela época a gente tinha, tinha volante, meia direita e meia esquerda. Eu sou dessa época antiga. Centroavante, ponto esquerdo e ponto direita. Então, ele falou, vamos dar uma recuadinha. Você não vai ser um volante, você vai ser um meia direita. Você vai marcar um pouquinho, mas você vai mais chegar na área do que o próprio volante. De 10 eu fui para 8 e aí foi onde eu comecei a jogar de segundo volante. É, fez sucesso. Aí, graças a Deus. Bom, vamos temperar aqui a nossa carne suína. Olha, tá bonito isso aqui, né? Tá bonito, hein? Tá bem bonito. Nossa senhora. Passa aqui uma mostardinha, servida de cola para o nosso tempero. Você não cozinha nada, nada, nada? Zero. Ó, vou fazer um lado e você faz o outro. Ah, sou eu que vou comer mesmo? Aqui é um mix de temperos, tá? Aqui tem sal de parrilha, pimenta do reino, alho em flocos, cebola em flocos e um pouquinho de páprica. E uma pitadinha de açúcar que é para dar uma caramelizada. E aí, ó, só espalhar por cima. Cara, vou deixar você fazer. Vai você mesmo, vai você mesmo. Melhor. Não arrisca? Melhor, melhor. Vai você, vai de boa. Vai de boa. Então tá bom. Vai que eu vim com fome, então vai que eu estrago essa carne aí, meu. A referência aqui é um sanduíche de pernil, mas a gente está fazendo ele com um lombo. Um pernil a gente ia ficar 6 horas preparando e por aí vai. Esse daqui uma horinha na churrasqueira está pronto. Temperou os dois lados, uns 5 minutinhos e a gente já manda ele ali para a churrasqueira. Carnizinha já está na churrasqueira, daqui a pouquinho a gente já vira ela. Verdade que quando você ganhou o primeiro salário, você chegou em casa e falou, ninguém mais trabalha que o Banco do Mundo. Cara, foi legal demais, foi bom demais. As pessoas falam, qual a sua maior felicidade no futebol? Minha maior felicidade foi essa. Chegando no Santos, sentamos. Eu, o Felizinho, meu empresário, o Samir, que era o presidente e o Zé Paulo, que era o vice. Cheguei no Santos Chinhadinho, Giovanni, Cero Passos, Camanducaia, Galo, só os caras. E aí quando você sai de um time pequeno, você pensa, meu, vou sair de um time pequeno, vou ganhar igual os caras. Seis mil só. Não, é pouco, não dá para aumentar um pouquinho mais. E aí fiquei chorando, chorando. Chegou uma hora que o presidente do Santos, o Samir, o Zé Paulo, falaram o seguinte, você não quer? Chama lá o presidente do Rio Branco. Vem cá, não quer? Pode voltar lá para a Americana. Eu falei, não, peraí, peraí, peraí. Vamos conversar, onde que tem que assinar? Respira. Onde que tem que assinar? Aí peguei, assinei o contrato, subi para casa, subi para, subir a serra. Casa, cheguei. Meus pais trabalhavam, sou de família bem, era de família bem humilde, né? Mais velho de quatro. O mais velho sempre sofre. O mais velho é o que sofre mais. Cheguei em casa, dava meu pai e minha mãe ali na casinha onde a gente vivia, três cômodos. E aí eu abro a porta, eles felizes. Meu pai, falecido pai, corintiano doente. Corintiano doente, mas muito feliz pela minha conquista, né? De estar jogando, de ir para um time grande. E aí eu cheguei em casa e aí perguntaram como foi, tudo bem e tal. E aí eu dei a notícia, né? Com o salário que os dois ganhavam, seriam menos da metade do que eu ia ganhar. E com aquele salário a gente vivia de boa, né? Com o salário que eu ia ganhar, a gente ia viver melhor ainda. Então a partir daquele momento eles não precisariam mais trabalhar. E aí os dois começaram a chorar também. E eu também, claro, porque aquilo era o meu sonho. Era o sonho do meu pai. Muitas vezes faltava comida na mesa. Mas ele falava, vai faltar comida, mas sua chuteira não vai faltar. Te apoiou muito. Me apoiou muito, 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 muito. Isso eu estou falando que com 17 anos. Então eu sempre fui um cara muito centrado, muito família. Não teve felicidade maior do que aquilo, né? De tipo, eu chegar dos treinos, eu chegar dos jogos e encontrar os dois sempre em casa e não trabalhando. Todos perguntam qual a maior alegria do teu futebol. A maior alegria do futebol foi isso. Tirar meus pais do trabalho que... Dá para ver a tua emoção de lembrar quem está contando, cara. Parabéns. Mas é verdade. É isso. Não tem coisa melhor do que você dar uma vida boa para a tua família, né? Tudo que... Meu pai, eu lembro que ele saia de Caieiras, acordava 3 horas da manhã e ia trabalhar lá na Penha. Ou seja, ele voltava todos os dias 10 horas da noite. Então é um cara que trabalhou muito. Chegou a hora da gente ir ali pegar o nosso lombo suíno. Agora, Marcos, a gente vai pegar ele, embrulhar no alumínio e voltar ele para a churrasqueira para finalizar. Aí não tem erro. Gosto de botar bastante alumínio, que aí ele vai ficar bem macio. Dobrar as pontinhas, dar uma selada. Fez um pacotinho e volta para a churrasqueira. A gente tem visto alguns casos de racismo absurdos no futebol. Principalmente com o Vinícius Júnior, que realmente tem passado de todos os limites. Aliás, racismo já é passado os limites. O que está acontecendo com o Vinícius Júnior é algo que não tem nem como descrever. Você chegou a sofrer esse tipo de racismo no futebol ou algo parecido? Cara, muito pouco. Nós jogamos na Itália. Na Itália tinha eu, Cafu, Aldair. Nós estávamos no campo, mas lá do fundo alguma coisa se ouvia, mas era aquele negócio. Você está me xingando? Você está me maltratando? Eu vou mostrar para você isso aqui dentro de campo como funciona. Você está me xingando? Você está me maltratando? Tá bom, eu vou te dar uma caneta, vou te dar um chapéu. Eu vou te fazer um gol de falta. Eu vou fazer com que o seu time perca. Sabe? Então, a gente olha o Vinícius Júnior assim, o cara tem uma cabeça muito boa. O moleque, na verdade. Então, esse é o seu ponto. Ele é um moleque, ele tentou responder isso dentro de campo, respondeu muitas vezes dentro de campo. Só que agora chegou o Vinícius Júnior, chegou uma hora que a gente via, né? Ele respondendo dentro de campo, só que as pessoas, as entidades, as pessoas que comandam o futebol, principalmente na Espanha, não fazendo nada. Principalmente o seu clube, Real Madrid, não fazendo nada. Então, foi aí que ele partiu para uma coisa mais séria, né? Tipo, eu vou parar o jogo, eu vou apontar quem está me xingando. Eu lembro quando eu jogava na Espanha, o Eto'o saiu de campo. Sabe? O Eto'o parou o jogo. Parou o jogo, saiu de campo. Saiu de campo, por quê? Porque ele estava sofrendo racismo. Sabe? Eu acho que tem que ser assim. Eu acho que o jogador tem que ser mais unido. As pessoas têm que entender que isso aqui é um futebol, isso aqui é futebol, isso aqui é um esporte. Isso aqui, racismo não cabe mais na nossa vida, não só no esporte. Mas a partir do momento que colocam lá um negocinho, um bonequinho seu enforcado numa ponte, a partir do momento que todo jogo que você vai tem um cartaz, a partir do momento que todo jogo que você vai tem gente, você entrando no campo já tem gente te atacando com atos racistas, chega uma hora que tudo demais, minha mãe dizia isso, tudo demais sobra. Eu sei que no mundo boleiro vocês aceitam muita coisa, ser xingado pelo torcedor na beira do gramado, ok. Mas não é ser xingado na beira do torcedor. Tem um limite, tudo tem um limite, né? É um crime que está acontecendo ali. Tudo tem um limite. Já passou para outra alçada. Desde já deixamos aí os parabéns para o Vini, que é um, igual a gente fala, um moleque, no bom modo de dizer, jovem e tem assimilado aí essa pressão tão grande que ele aguenta todos os jogos, que ele aguenta todo lugar que ele vai na Espanha, enfim. É muito prazeroso ver um jovem assim com a cabeça tão boa e fazendo o trabalho que ele faz. Você foi um dos maiores batedores de falta de todos os tempos e aí eu quero saber se você tem a faca afiada ou eu faço a vergonha. Com vocês, afiando a faca. Quem bate mais falta, você ou Zico? Zico, um cara que é sensacional, um cara de um coração enorme. É um cara que ajuda muita gente, muito ex-jogador da época dele. Então, Netão, parabéns, cara. Te amo. Estivemos juntos trabalhando na mesma emissora durante um tempo e você me ajudou muito nisso. Timo do coração, Santos ou Palmeiras? Quando criança, Santos, depois de velho, Palmeiras. Valeu isso aí, Douglas? Não, não sei, né? O que você acha? Acho que foi uma boa resposta. Pela história que ele fez, eu acho que tem um carinho especial. O começo de carreira no Santos e o final de carreira no Palmeiras. São duas fases muito boas da minha carreira, onde eu fui muito feliz nos dois times. E aí eu vou dar só uma pimentadinha aqui, porque depois é um assunto que eu quero falar mais sobre esse assunto. Só uma pimentadinha. Bora. Galvão Bueno, tipo, na seleção. Olha, assim, assim. Tá indo. Sim, sim. Sim, sim. É que eu explico o porquê? Bora, já vai agora. Bom, o jogo Brasil e Chile eliminatórios para a Copa do Mundo. O Brasil perdeu de 3 a 0. Fizemos uma partida de pip, não que eu tenha falhado nem o gol, não que eu tenha entregado nem o gol, mas o Brasil jogou, enfim, todos os jogadores que lá estavam jogaram muito mal. E teve alguns comentários que quando eu cheguei em Caieiras, depois do jogo, amigos falando, né, que Galvão tinha falado algumas coisas. E a partir daí eu não voltei mais para a seleção, então, ou seja. Você já conversou com ele depois disso, bastidor, assim? Não, não. Nunca falou. Mas também não tem o Mago, viu? Acho que, cara, a mágoa é tão ruim, a mágoa te faz mal. A partir do momento que te fazem, pessoas te fazem mal, você não pode retribuir com o mal. Então, tá tranquilo, tá tudo certo. Dois caras que eu gostava muito de ver na seleção, que foram para a seleção mais ou menos na mesma época, era você e Zé Roberto. O Zé, o Zé. O Zé ainda teve a possibilidade... Muito futebol. O Zé teve a possibilidade de jogar Copas do Mundo. Eu, infelizmente, não tive. Foi uma pena. Mas, eu sempre falo para os meus amigos. A única coisa que me faltou no meu objetivo quando eu comecei a jogar futebol foi uma Copa do Mundo. Mas não tenha... Eu não sofro por isso e eu tenho uma vida muito boa. Tive uma carreira excelente, graças a Deus, em todos os times onde eu joguei. Na Itália, no Roma, na Espanha, no Betts, em Dubai, todos os times aqui no Brasil, Palmeiras, Santos, Flamengo, Criciúma, Figueirense, enfim, Portuguesa, Sampaio Corrêa, Rio Branco de Americana, onde me deu a oportunidade, graças a Deus. Eu sou muito querido pela pessoa que eu sou, pelo meu jeito, enfim, não sou triste pela minha carreira. Pelo contrário, eu sou muito feliz. Eu acho que quem perdeu foi a gente, de não ver o Marcos Assunção numa Copa da Primeira Seleção. É, porque na seleção só tem um único gol de falta e o goleiro deixou ainda. O goleiro foi tentar encaixar a bola, a bola saiu. Então, eu poderia ter visto alguns outros gols mais bonitos. Na época dessa Copa, eu tinha 23 para 24 anos. Ou seja, tinha muito tempo ainda para a seleção, sabe? Então, isso fez com que eu não pudesse mais ir para a seleção. Mas, tive uma carreira muito vitoriosa e agradeço muito a Deus e agradeço ao França. O França é o cara que me levou no Rio Branco, o cara que apostou em mim. Que até hoje, né, graças a Deus, quando eu parei, vou te contar uma historinha rapidinha, e quando eu parei de jogar, eu sentei com o meu empresário. Ó, Marcos, vamos sentar aqui para ver o que vai continuar gastando, o que não vai, porque agora é uma outra realidade, uma outra vida. E aí, tinha lá uma lista. E dentro dessa lista, estava o nome dele. E aqui, Marcos, eu falei ali, é o seguinte, aí, você tinha que ter pulado. Porque se não fosse aí, a gente não teria essa conversa, estaríamos tendo essa conversa agora. Né, e... Porque graças a ele me levou lá no Rio Branco, eu me tornei jogador de futebol, e eu ajudo todos os meses. Todos os meses, cai um cascalho, um papel lá na conta dele. Cafézinho com ele. De gratidão. De gratidão por tudo que ele fez por mim lá. Dizem que gratidão tem muito a ver com caráter. Se você é uma pessoa que tem gratidão, você tem caráter. Na nossa vida, acho que temos que ter gratidão por todas as pessoas que nos ajudaram. Isso é o que eu tenho. Com todos que me ajudaram, principalmente França. Esse é um cara que eu ajudo até hoje. E ajudo de muito bom gosto. Produção, valeu aqui o afiando a faca com ele. Valeu. Você vai ter... Vou até dar uma lambuja aqui, ó. Vou começar a abrir aqui para você. Ah, vai começar. Pensei que você ia deixar. Não, você vai ter que abrir você. Ah, é? Dez segundos. Para abrir? Você abre aqui, corre na geladeira, pega tudo que couber na bolsa. Se cair no chão, não vale. Só vale o que estiver dentro da bolsa. Dez segundos. Valendo! Dez. Uba, 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 ê. Pode levar a bolsa, viu? Pô, mano. Agora que você me fala, mano. Dá uma mão, vai. Porra. Tempo! Nem contou. O nosso dez segundos hoje foi um pouquinho maior. Foi. Deu uma lambuja pra você. Mas tá bom. Sem picanha. Eu poderia ter deixado a bolsa ali mesmo. É, eu falei que não podia levar a bolsa. Falei que não podia cair no chão. Ó, você levou os burguinhos. Você vai gostar desse hambúrguer? Picanha, burger. Bife ancho. Mais um bife ancho. E ainda um churice. Ó, churrascão tá garantido. Churrasco tá garantido. Vai chegar lá em Caeira chegando. Já vi que cica meu aniversário mesmo, churrascão. Aí, ó. Aí, ó. Dessa semana. Tamo junto. Nosso sanduíche de pernil tá quase no jeito. Vou aqui fazer o vinagrete. Bora. E... Doglão, faz um favor pra mim. Bora. Abre aquele pãozinho no meio, passa um azeitinho e tosta ele na churrasqueira também. Pra ficar naquele esquema. Agora umzinho com azeite, hein. Nossa senhora. Ah, pãozinho com azeite fica bom. Tá bom. Aqui, ó. Não tem segredo. Vinagrete de abacaxi. Porque abacaxi e maçã verde vai muito bem com carne suína. Tomate. Pimentão. Cebola roxa. Tudo na mesma quantidade, tá vendo? E abacaxi. Salsinha e cebolinha. Mesma quantidade também. Uma medida pra cada. Sal e pimenta do reino. Agora... Vinagre. E três vezes o que eu coloquei de vinagre e de azeite. Aí é só misturar. Misturar, Cê. Fica à vontade, né, Tom? Vamos lá. Eu vim aqui pra comer. Mostra, mostra aí. Eu vim aqui pra comer, cara. Fica à vontade aí. Fica à vontade. Você tem tanta falta de intimidade assim na cozinha? Não frita um ovo? O negócio meu era com os pés, mano. As mãos... A mão não serve pra nada. Posso fazer uma pergunta um pouco indiscreta? Fica à vontade. Pode? Pode, claro. Você já foi muito confundido com o que de bingala? Às vezes. De tirar foto e tudo? Mas é só da parte de cima, da cintura pra cima, irmão. Lá pra baixo, esquece. Tá pronto aí. Que facilidade, né? Facinho, facinho. Sou eu, corto o dedo, corto tudo. Pô, cortar o dedo com a colher é difícil. Ah, mas pra você cortar isso aqui, você... Hum... Aquela faquinha ali, parte do dedo já ia dentro. Gostou isso aqui, hein? Vinagretezinho tá pronto. Deixa eu aqui tirar o nosso lombo. Enquanto o Douglão tá finalizando o nosso pão. Deixa eu pegar aqui. Olha só. Bonito, hein? Bonito, hein? Ó, eu tô querendo pegar pra te dar, mas tá quebrando. Faz as honras, só experimenta pra ver se tá gostoso. Bonito e gostoso, viu, gente? Olha. Obrigado. Tô de dieta. Olha. Olha só isso aqui. Sandwich de pernil tem que ser com ele desmanchando, né? Que é pra você... Cara, o tempo que eu trabalhava de futebol, ela no centro tem muito isso aí. Você gosta de uma gordurinha? Você pega leve na dieta hoje em dia, se tá mais fitness que nem o Zé? O Zé, se ele vem aqui, ele não come isso aí, não. Sério? Ele come isso aqui inteiro, mas não come isso aí. Mas de vez em quando ele deve tomar uma cervejinha, alguma coisa? Sei não, hein? Você acha que não, zero? Não, não. O Zé é aquele cara focado. Depois que ele parou de jogar, ele se colocou nesse negócio de fitness aí e tal. E pelo que eu sei, ele quer até competir. E você também não bebe? Você bebe? Não, não. Só refrigerante? Refrigerante, suco, água, álcool nada. Zero. Álcool zero. Zero, zero, zero. Olha aqui, ó. Seu sandubão. Mano, como é que tá aqui também? Vou pegar um guardanapinha aqui pra você. Só, desculpa aí, mas eu vou fazer sujeira aqui, mano. Fica à vontade. Total, total. Que é um programa de churrasco. Churrasco é... Meu filho era pra vir aqui hoje, e aí ele falou que ele tava muito cansado. Olha o que você tá perdendo. Ó, cheers. E você foi jogar na Europa, né? Fui. Itália, e depois desbravou o Mundur Árabe. Um dos primeiros que eu jogou na Itália, depois fui pra Espanha. Depois eu fui pra Dubai lá, pegar um cascavo, pegar um papel. Itália foi Roma, depois Betis e... Aí fui pro Auali, de Dubai. O time que tá o Cristiano Ronaldo? Não, eles tão... Agora quem tá forte é a Arábia, né? E quando você foi pra Itália, você já falava italiano, aprendeu, se virava? Todos os países eu aprendi, me virei. Aprendeu? Ó, um cara lá de Caieiros, mano. Barraco de Madeira lá de Caieiros, vai lá em inglês, como? No Roma, você jogava com o Cafu? Eu, Cafu, Aldair, Antônio Carlos e o Fábio Júnior. Eu tive sorte, dos times onde eu fui jogar, de ter os brasileiros. Aí ficava mais fácil. Cheguei na Espanha, tinha o Denilson. Aí cheguei em Dubai, tinha um outro brasileiro, César, também. Então foi bem de boa. Quem fazia mais bagunça? O Cafu no Roma ou o Betis no Denilson no Betis? Ah, o Cafu era casado. Então ele fazia uma baguncinha... Aí, Cafu, vou te entregar um pouquinho. Fazia uma baguncinha meio escondida. Agora, cheguei no Betis, meu, o Denilson solteiro. Imagina, o Denilson tocava, tocava, servida de cabeça pra baixo. E você era solteiro também? É, mais ou menos, é, mais ou menos. Aí eu chegava e aí a gente tá junto, né, meu? Chegava lá, cheguei lá, não era casado, era solteiro também. Então a gente bagunçou lá em Servida também. O Denilson é bem pra frente, né? Agora ele tá mais contido, né? Tem uma coronel ali que dá uma segurada nele. Mas tempo de solteirice do Denilson, o menino era danado, fazia bagunça. É mesmo? Rapaz, tinha até toreiro atrás dele na espelha. Como assim tinha toreiro atrás dele? Denilson, você é meu parceiro, mas eu não vou te entregar. Tinha uns toreiros, ele andou pegando alguém. Ele já contou a história do toreiro. É, é, é. Vicky Martin, né, Denilson? E muitas vezes tinha eu que ia entrar na frente. Não, Denilson é gente boa, faz lá ela com ele. Não, deixa ele pra... E ele contou aquele apanho do anão, né? Que ele tomou a cabeça do anão. Apenha do anão, né? Que ele tomou a cabeça do anão. É, tá uma brincadeira. Eu tô falando, ele zoava muito. Mas tava na baladinha lá em Sevilha, aí vieram uns amigos meus lá. Um dos meus amigos era amigo desse anão e trouxe ele pra balada. Então tá gente aqui, de boa e tal. E ele começou a zoar o anão. E começou a zoar o anão e o anão falou, ó, fala pro seu amigo parar que eu não tô gostando. Chega um certo ponto da noite, o anão faz assim, ó. Denilson, Denilson, ele muito do trouxa, vai e abaixa. Nesse que ele abaixa o anão faz assim, ó, bom. Assunção, assunção. Tomei a cabeçada do anão. Não sei se pode rir disso, cara. Pode, mas vai fazer o que? Vai zoeira. Mano, ele tomou a cabeçada do anão. Como é que consegue, cara? E ele não é baixo, ele é da tontura. Ele é baixo o anão. Não acredito. Toma, anão. Você levou a família pra Europa com o time? Minha filha é a Nicole, tem 19 anos hoje. Nicolinha é cantora, canta muito. Passou na faculdade em Boston, uma das melhores faculdades em Boston. Espanhola, nasceu lá. Nasceu lá. Nasceu lá, espanholinha, seviliana. Depois, com 28, eu cheguei lá com 25, com 28 eu casei. Tivemos a Nicole. Cara, é uma cidade em time que eu tenho tanto carinho quanto o Palmeiras e o Santos. Caramba. É o time que eu mais joguei, né? Eu joguei 5 anos no Betis. Levamos o time pra Champions League, onde nenhum time da região de Andaluzia ali tinha chegado. Enfim, é um time que eu tenho muito carinho. Então, Santos no começo de carreira, Betis no meu meio de carreira e o Palmeiras no meu final de carreira são os 3 times que eu tenho um carinho muito, mas muito grande mesmo, respeito de tudo que me proporcionou na minha vida como atleta profissional. Vou colocar a carne aqui e eu quero saber de onde surgiu a história de você começar a bater pauta. Com 17 anos, a gente treinava no Rio Branco e aí tinha jogo do Corinthians. O molecada perguntava, você é corinitiano? Eu falava pra eles, não. Mas por que essa pressa toda pra ver o jogo do Corinthians? Eu falava, não, eu não vou ver o jogo do Corinthians. Vou ver o Marcelinho bater na bola. Um dia eu quero ser igual a ele. Quero fazer gols bonitos como ele faz. Quero fazer as coisas que ele faz. E pra isso eu preciso olhar, eu preciso analisar, eu preciso treinar muito. E aí foi daí que começou. E ele sabe, o Marcelinho é meu amigo hoje. Falei com ele ainda hoje e ele sabe que a minha inspiração foi ele. Porque eu não tenho vergonha de falar, pra mim, o cara das faltas é ele. O melhor de todos que eu vi, de tudo que fez com a bola parada ali, pra mim é o melhor. Então, ele foi a minha inspiração. Ele fez com que eu pudesse pensar e falar, nossa, eu tenho que chegar igual esse cara aí, meu. E pra isso eu vou treinar. E aí você se dedicou muito. Foi, muito, muito. Então, muito, muito, muito. Não só eu, mas como todos esses caras que a gente vê, vê não. Que a gente viu. Por que hoje em dia não tem mais esse batedor de falta clássico? Que para ali, ajeita a bola e todo mundo fala, cara, meio gol. Então, é o que eu falo. Numa partida de futebol, a bola parada é a hora que todo mundo tá olhando o jogo. Quem tá no estádio, principalmente. Mas, na nossa época, eu, o meu exemplo. Eu quero ver o Marcelinho bater falta pra ele fazer gol de falta. Mas, principalmente, pra aparecer nos programas de esporte, na quinta e na segunda. Porque quem dá passe não aparece. O cara que tá lá apresentando, ele vai falar quem fez o gol, mas não quem deu o passe. É muito difícil. Então, ou seja, pro meio campo, fazer gol é uma vez ou outra um chute de fora da área, vai na cabeceia. O cara que faz gol, cobrador de falta, é muito mais provável dele fazer um gol de falta do que um cara que joga numa jogada de bola rolando. Você queria ter visibilidade. Eu queria ter visibilidade. Então, ou seja, vou treinar. Aí, treinei. Foi, cara. Fiz aí alguns gols de falta. E a pressão de bater a foto no clássico? Não tem pressão nenhuma. Pelo contrário. Não tem pressão? Zero pressão. Zero, zero. Como não? Cara, é uma falta. Você não tem 100% de certeza que você vai fazer o gol. Mas quem batia e quem treinava, igual eu treinei, Marcelinho Neto, Rogério Ceni, Juninho Pernambucano, esses caras todos. Anderson Lima, que é meu parceiro também, batia muito bem. Esse cara treinava muito. Depois dos treinamentos, eles treinavam igual eu no meu caso. Eu treinava sexta e sábado. Na sexta eu treinava de 60 a 80 faltas. Nossa. No sábado, de 30 a 40. Pra no jogo ter uma única. E a gente tem que acertar. E a gente acertava. Então a pressão era zero. Por quê? Porque a confiança era muito grande. Então a gente já sabia. Você tinha uma falta chata que você batia da esquerda. Você jogava ela na direção do gol, que a bola às vezes quicava antes. Que aquela bola que ou ela ia pra dentro do gol, ou alguém triscava e marcava o gol. Aquela tua falta ali era clássica a tua. Eu não vejo outros batedores com essa falta clássica que você tinha ali. Então, sabe por quê? Você batia com o pé direito, do lado esquerdo. E ela às vezes pingava antes. Então, mas aí... Essa é uma técnica tua. É uma técnica de Marcelinho Carioca, é uma técnica de Neto. Eles já faziam essa bola? Porque a gente... Era aquela falta lateral que a gente chutava em direção ao gol. Ela indo em direção ao gol, se alguém enrelar, resvalar nela, vai enganar o goleiro e vai entrar. Mas se alguém não tocar, a bola vai entrar de novo, vai enganar o goleiro. Muitas vezes a gente falava, é o seguinte, a bola tá indo em direção ao gol. Tá todo mundo indo em direção ao gol, porque a bola está indo pra lá. O zagueiro, ele fica com medo de tocar na bola pra fazer o gol contra. O goleiro, muitas vezes, ele fica, não digo com medo, mas receioso de sair e trombar com o zagueiro e se dar mal. E o meu atacante tá indo de frente, querendo relar na bola. Então, muitas vezes, passa por todo mundo e é a bola. E eu já fiz gols assim. A bola passa por todo mundo e entra. Ah, vem vários gols. Então, é o que eu tô falando, todos esses caras, quando tinha falta lateral, tinha falta de longe, a gente mirava o gol e vai pro gol. Se alguém relar na bola, maravilha. Se o zagueiro tirar, maravilha. Algum perigo, deu. Mas se ninguém relar, ela vai entrar porque ela vai enganar o goleiro. E por que que hoje não tem mais tantos cobradores de faltas como tinha antiragamente? Não que não tenha cobrador, alguém vai lá bater na bola. Mas o especialista vai. A probabilidade. O Neymar bate falta, bate falta. O Neymar, sabe que eu te amo. Se você não sabe, tá sabendo agora. Eu te amo. Nós. 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 Os panzassos. Eu fiz muito churrasco na casa do Neymar, não tenho padrinhamento por ele, mídia, amizade, nada. Mas eu vi ele dentro de casa, puta moleque humilde, gente boa e tal. Perfeito. Eu adoro ele como pessoa ali nos bastidores e acho ele um craque de bola. Mas ele não bate falta, ele não é especialista em falta. Ele bate, mas não é um especialista. Então, especialistas são poucos. Por quê? Hoje não tem mais no mundo, porque não treinam. Eu te falei aqui quantas faltas eu treinava nos dois últimos dias que antecediam um jogo de domingo. E eu não vejo hoje, não vejo hoje os caras treinarem. Porque eu tô falando de 60, 80 faltas. Muitas vezes terminava o treino, todo mundo ia embora e eu ficava lá, pegava dois goleiros lá da base, ficava lá treinando e terminava o treino e muitas vezes tava só o roupeiro lá, tipo assim, tipo, tá, Marco, e aí? Demora mais? Demora mais pra ir embora? E aí, muitas vezes ele ficava sorrisando, tal, falei, João, desculpa, que era o Joãozinho que era da base, que era do Palmeiras. Eu falei, Joãozinho, ó, fica tranquilo, meu irmão, desculpa, fica, sunsa, pode ficar tranquilo que eu sei que no final de semana você vai me dar bicho. Não só eu tinha a confiança de que ia chegar no jogo, eu ia fazer gol, mas como as pessoas, os jogadores, as pessoas que trabalhavam nos clubes, acreditavam pelo excesso de treino que eu fazia. Depois do treinamento eu tava exausto, mas muitas vezes eu continuava lá treinando e chegava no final de semana. Vocês estão toda hora dando essa receita de que é porque eu não treinava e ninguém pegou e começou a treinar? Eu não tenho como. Netão, é aquele negócio, eu quis ser um grande batedor de falta, mas tem gente que não quer. Tem gente que só aquilo pra ele tá bom. E eu sempre quis um aú a mais. Eu sempre quis ser o melhor na minha posição, quis sempre estar entre os melhores, jogar com os melhores e contra os melhores. E eu consegui. Então, ou seja, você acabou de falar. Você fazia churrasco pra um dos caras, pra um dos melhores jogadores do mundo. O seu trabalho é isso. Não existe sorte, existe trabalho. 10% de sorte, 90% de trabalho. É isso. Se a gente não trabalha, é normal você colocar uma carne ali, fazer um sanduíche e não ficar tão bom quanto esse que você fez. É normal que eu chegue ali sem treinar, uma falta entra, mas depois de 10 vai entrar outra. Então, ou seja, se você não treina, você não vai ter essa confiança de ter uma falta ali e falar, vou fazer. Vou começar a preparar aqui o nosso ragu de linguiça. O que eu tenho aqui? Aqui é a linguiça toscana, a gente tirou ela da tripa pra gente fazer um ragu de linguiça. O ragu de linguiça é a linguiça no molho de tomate pra gente fazer com o macarrão pra acompanhar aquela carne. E aqui os nossos ingredientes. Enquanto isso, me responde. Eu já vi mais de 70 gols de faltação no teu Instagram. Só que quando a gente vai ler lá, de 72, você não tá batendo essa conta. Quantos gols você tem na carreira? Mais de 100. Mais de 100. E de falta? Mais de 100 é isso. E por que que falam que tem 70? Só de falta são mais de 100 na carreira. Só de falta são mais de 100? Essas estatísticas aí. Essas estatísticas nunca batem. Nunca batem. Porque eu, na verdade, exato, o número exato de faltas de gols, eu nunca parei pra contar. Eu joguei dois anos em Dubai e ninguém consegue achar nenhum gol de Dubai. Sabe, tem outros gols de faltas que eu joguei no Betis ou na Roma que a gente não consegue achar. A minha época de Santos não consegue achar. Então, ou seja, são gols que ficaram pra trás, que se eu pudesse eu colocaria no Instagram também, mas eu não consigo achar. Não tem muito o que falar, não tem muito o que discutir. Muitas vezes a gente olha e tal, e aí o pessoal me marca. E o Marcos Assunção? O Marcos Assunção tá onde? Porque muitas vezes eu não tô nem nessa lista. Nem fico triste com isso. Eu sei o que eu fiz, sei o trabalho, os gols que eu fiz, então tá tudo certo. O importante é o final. O importante é o que a gente, não é o que a gente leva, é o que a gente deixa principalmente como um legado. Marcão, vou te interromper um pouquinho porque nossa carne tá na hora de subir pro segundo andar. Olha como ela tá a coisa mais linda. E a gente vai pôr, olha isso aqui ó, douradinha. A gente vai colocar ela aqui no alto pra acertar o ponto, enquanto a gente vai terminar aqui ó, o nosso ragu de linguiça. Tá quase no jeito já. Coloquei aqui a linguiça, fritei, cebola, alho, tomatinho. Agora só deixar terminar de reduzir e a gente já vai degustar esse macarrãozinho. Tem que me deixar gordoso, né? Na academia eu tenho que ir pesado mais tarde porque depois de comer isso aí... Ó, o Zé Roberto não comeria isso aí não, viu? Ô Zé, você tem que comer quando você vir aqui, viu? Eu duvido. Vai comer. Eu duvido. Zé, você vai comer quando vir aqui? Zé, é o desafio, olha aí ó, vem aqui e vai comer essa comida. Vai comer. Eu faço uma batata doce pra acompanhar pra você. Aí Marcão, tá pronto o nosso macarrão. Olha só que coisa linda. Quem não gosta de uma massa, né? Rapaz. Joguei na Itália, né, Netão? Então lá que eu aprendi a comer de verdade. Hoje a gente tá tentando te agradar. Massa que você jogou na Itália. Sanduíche de pernil. Você comia muita massa lá? Chegando lá, Cafu me fez conhecer. Cafu, Aldair me fez conhecer alguns donos de restaurantes. Ah é? Já eram bem relacionados eles assim? Ô, Cafu já era campeão do mundo. Aldair campeão do mundo. Antônio Carlos, Fabio Júnior já estavam lá há algum tempo. Então me fizeram conhecer alguns caras lá de restaurantes. Conheceu o Fecutina Alfredo lá de Roma? Fecutina Alfredo. Aí tinha dois restaurantes que eu gostava muito de lá. que passaram a ser meus amigos. Bom, o que eu posso falar, né? Pode falar. Ficar no Brasil. Spaghetti, que era do Angelo. E o Queco de Capricornio. Os dois restaurantes, os melhores restaurantes que eu já comi na minha vida. Qual o nome do segundo que eu vou querer ir lá? Queco de Capricornio. Queco? Queco. 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 Queco de Chaves. É isso aí. É isso aí. Então, ou seja, cara, muito bom. Se come muito bem. Ó, Itália, né? Falando em Itália, eu quero te fazer uma pergunta. Bora. Você acha que Ancelotti vem pra seleção? Ontem eu vi uma declaração do Roberto, Roberto Carlos, falando o seguinte. É muito difícil dele ter assinado o contrato com a seleção já. Até porque ele tem contrato com o Real Madrid. E na Europa, as coisas funcionam de verdade. Lá não é... Não desrespeitamos. Não, não. Lá, se você tem um contrato, você vai cumprir. E depois, se você não renovar, aí sim você vê o que você vai fazer da tua vida. Então, eu acho também muito difícil o Ancelotti ter assinado qualquer tipo de contrato com a seleção brasileira. E também acho uma falta de respeito enorme. Não é a primeira vez que eu vou falar isso. Com os treinadores do Brasil, né? Porque aqui no Brasil você tem vários cursos da CBF, vários cursos pra treinador. E não é barato. Tá? Não é barato. E aí você fica o tempo todo, a imprensa o tempo todo falando de Ancelotti, Ancelotti. E o cara com o contrato com o Real Madrid, imagine a cabeça e o treinador brasileiro como é que fica. Ó, nossa carne séria da churrasqueira. Deixa ela descansar um pouquinho. Como é que você gosta do ponto da carne? Ao ponto pra mais. Ao ponto pra mais? Acho que do jeito que tá aí. Aí tá ao ponto pra menos. Quer que eu deixe um pouquinho mais coisa? Um pouquinho só. Deixar um pouquinho mais coisa. Então, você já vai responder outra pergunta pra mim. Ah, mas pera aí. Só um só. Não vai me dar dois mais. Não, relaxa. Eu vou fazer o ponto. Ao ponto pra mais, já é judiar demais da minha carne. Vai, não. Você que manda. Aqui eu tô no seu programa. Quem manda é você. Quando você for lá em Caíras, quem manda sou eu. Você vai fazer o outro. Não, aqui eu tô aqui pra te agradar. Relaxa. Quem você acha que deveria ser o técnico da seleção? O Diniz tá lá interinamente. Você acha que ele já tá no nível de seleção brasileira? Eu acho que ele precisa, assim, de mais bagagem. Mas é um cara que, nos times que ele treina, eu gosto do jeito que ele treina. Eu gosto do jeito que os jogadores executam o trabalho dentro de campo. Um treinador que faz com que seus jogadores entendam o modo que ele quer que jogue. Acredite que daquela maneira, daquela forma, iremos ganhar os jogos. Mas eu acho que o Dorival Júnior, por tudo que ele já conquistou, por toda a experiência que ele já tem. Nunca trabalhei com ele, mas é um cara do bem, é um cara que eu conheço. Ele teve uma pequena passagemzinha na seleção, né? Não teve tempo de fazer nada. Não teve tempo, é. O nome do Dorival Júnior seria o ideal pra seleção brasileira. Não só o que ele faz dentro de campo, mas pro treinador, cara, pra dar certo, pra um treinador ser bom de verdade, ele tem que ganhar títulos. E o Dorival, no Flamengo, ele fez um trabalho maravilhoso, ganhou títulos importantes. No Santos, lá atrás, fez um trabalho excelente, maravilhoso também. E o fora de campo? O treinador, ele não pode ser, ele não basta ser só treinador. Cara, ele tem que conversar, ele tem que ser um pai. Ele tem que saber os problemas que os jogadores têm, não só dentro de campo, mas o fora de campo. E isso o Dorival tem de sobra. Agora, a última pergunta antes da gente comer, tá? Nossa carne vai descansar aqui agora. Tá cansada, né? É, a carne tem que descansar. Você não sabe desse negócio da carne descansar, não? Fiquei sabendo agora, próximo churrasco, fica tranquilo. Deixa descansar. A hora que o cara começar a cortar, ela fala, por aí, deixa a carne descansar, aí que ela tá cansada. Se você cortar a carne, a hora que ela sai da grelha, o suco da carne vai todo na tábua. Eu quero o suco da carne dentro dela. Eu tava vendo uns vídeos seus aí, você falando disso aí. Eu já vim aqui preparado. Última pergunta. Você jogou na Roma, no Betis, foi pra Dubai e voltou pra Várzea. Então, é assim, ó, meu. Eu falo o seguinte, a partir do momento que você tem foco na sua vila, você consegue. Eu sou um cara, sempre fui um cara muito focado. Depois de 10 anos fora do Brasil, voltei pro Brasil. Chegando no Brasil, fui em todos os times que você... Todos os times grandes, eu bati na porta. Eu como empresário, ó, tô com o Marcos Assunção e tal. Não, não, não. Tu sabe por quê? Não sabemos como ele tá fisicamente. E eu ouvi de muitos dirigentes de clube, de que eu não aguentaria o ritmo do futebol brasileiro. Mas de onde veio isso? Você tava acima do peso, alguma coisa? Então, eu tava com 30 anos, cara. O que é o nome? 30 anos. No entanto, o quê? Com 36, eu fui escolhido melhor jogador de uma competição importantíssima como é a Copa do Brasil. Em 2012, com 36 anos. Você é um campeão, hein? Com 31 anos, os caras falaram, não, você não vai conseguir jogar o futebol brasileiro. Então, eu fiquei todos esses meses treinando, sem receber e jogando na Várzea, lá em Caieiras. Chegou em janeiro, vamos lá, vamos assinar o contrato, Marcos. Cara, assinei o contrato, três dias depois, Barueri e Caieiras, são 20 minutos, 25 minutos eu tava no treino. Três dias depois, quatro dias depois, Marcos, temos um problema aqui. Falei, meu Deus, eu vou jogar de novo? Não, o time mudou. Pra onde? Presidente Prudente, 600 quilômetros. Caramba. E eu quietinho, vindo de fora, vou ficar perto de casa agora, perto da família, dos amigos. 600 quilômetros. Aí, a princípio, eu falei, não, não vou. Não, não quero. Aí, entra o empresário, amigo. Pra mim, eu falo que ele foi um irmão mais velho. Eu falo uma coisa pra você. Você ficou esses nove meses treinando, se preparando pra jogar o Campeonato Paulista. E agora que tem essa oportunidade de você mostrar pra esses caras que falaram que você não conseguiria jogar o futebol brasileiro, você não vai? Segunda sábado, treinando com o time. Aí, chegava no final de semana, eu jogava com meus amigos na Varz enquanto os caras estavam jogando, né? Falei, pô, tá certo. Eu vou. Aí, até meus amigos, pô, Marcos, pô, você vai lá pra Presidente Prudente, 600 quilômetros, já ficou... Falei, não esquenta, não esquenta. Fica tranquilo. Três meses, vai ser só o Campeonato Paulista, eu tô de volta no time grande. Ah, aqui nada, aqui não sei o quê. Espera, só espera. E aí, eu fui pra Prudente. E aí, eu brincava com a molecada da base, o Willian José, que hoje joga no Betis também. Uma molecada, Carlos, que tá no Botafogo, fazendo um excelente campeonato. Eu brincava com eles, falava assim, ó, desfrutem do meu futebol, que vocês vão ver meu futebol só durante três meses. E os moleques, ah, cara, tô te falando. Você já não serve a proteção. Essas faltas, essas fotos que vocês estão vendo, só vai durar três meses. Depois eu vou voltar pra São Paulo, vou voltar pra um time grande. Terminou o campeonato, Grêmio Prudente, fomos pra semifinal do Campeonato Paulista de 2010. Eu fiz sete gols no campeonato. Fui escolhido o melhor volante do Campeonato Paulista. E depois eu vim pro Palmeiras. Então, ou seja, a lição que eu passo pra toda molecada e pra todas as pessoas é que, se você quer alguma coisa, você tem que correr atrás. E, principalmente, você tem que confiar em você. Acima de tudo, eu vejo nessa história um exemplo de humildade. Porque você chegou lá fora, você ganhou dinheiro, ficou famoso na seleção brasileira. E muitos na tua idade, na tua pele, com certeza parariam ali. E você foi pra Várzea até buscar uma locidade. Mas sabe o que acontece? Muitas vezes eu tava fora, eu vinha, eu sempre gostei do pagode. Eu ia nos pagodes, eu tava aqui do teu lado aqui, ó. Aí eu ouvia as pessoas falando, pô, você viu quem tá aí? O Marcos Assunção tá aí. As pessoas não assimilavam o nome com a pessoa. Então, eu falava, não, eu quero ser conhecido agora no Brasil. Eu quero que as pessoas me conheçam aqui no Brasil. Eu quero estar do lado de alguém ou quero chegar em algum lugar e falar, pô, ó o Marcos Assunção ali. Sabe? Então, muitas vezes eu não era reconhecido. As pessoas sabiam, Marcos Assunção, nome, forte, mas a imagem eles não tinham. Então, por isso que eu falo, se você quer alguma coisa, não deixe que ninguém, nunca, te fale, você não consegue. Vamos comer? Senta ali, que eu vou cortar a carne aqui pra você. Douglas, faz over me? Vou comer. Pega os pratos que a gente já vai empratar esse macarrão aqui. Pode sentar do lado direito aqui, ó. Aqui? Isso aí, fica à vontade. Tô comendo aqui, mas mais tarde pode ter certeza. A hora que eu chegar em casa, eu vou pra academia. Ó, pontinho lindo da carne. Fiz essa o ponto, um pouquinho acima do que eu gosto, mas é por um bom motivo. O cara joga muito, jogou muito. É mais forte que eu. É mais forte que o Douglas, né Douglas? Quer deixar o gordo, isso que você quer. Mas eu tenho uma... Deixa eu fora essa confusão aí. Menos passadinha aqui pra mim, pro Douglas também. Esse daí é digno de Itália, ó. Tem que treinar mais do que o necessário, depois de comer tudo isso aqui. Aquele sanduichão e agora comendo isso aí. Obrigado, viu, meu? Você tá fininho, você pode. Você pode. Bom apetite. Obrigado. Então, enquanto ele experimenta ali, faça até o Instagram pro pessoal. Pra quem curte o nosso trabalho, segue lá no Instagram, arroba o Douglas Bastos. Tamo junto. O macarrãozinho ficou bom também, né? Ficou bom? Ficou bom. Parabéns. O italiano vai ficar bravo com a gente, que a gente tá chamando de macarrão. Que macarrão temos hoje, Douglas? Parpadelli. Parpadelli. E eles ficam, porque quando eu cheguei na Itália, olha que negócio, chegava no macarrão aqui, eu fazia aqui, ó. Pra eles, é uma ofensa isso. Que nem eu acabei de fazer aqui, no caso. Pra eles, é uma ofensa fazer isso. Então você tem que fazer isso, ou girar o macarrão quando é espaguete. Girar o macarrão. O ideal é você, eu sempre pego com o garfo de uma colher que fica mais fácil. Exatamente. Pessoal, muito obrigado por acompanhar o nosso programa. Hoje, tivemos a honra de receber aqui Marcos Assunção. Quem quiser te encontrar nas redes sociais. Marcos Assunção 20, no Instagram. Lá eu posto poucas coisas. Poderia postar mais, mas eu gosto de postar algumas coisas mais família, sabe? Cobranças de faltas, essas coisas todas. Falando um pouquinho das cobranças de faltas, tem também no YouTube, tem muitos desafios também, eu desafio muita gente. Ó, se você acha que bate mais falta do que eu, melhor que eu, se inscreva no YouTube, faça um desafio, mande um direct lá no Instagram, que o Felipe vai responder vocês e a gente faz todos esses desafios. Até hoje não ganharam. É nosso vídeo, hein? Porque eu não ganhei ainda. Até hoje, não chegou ninguém pra ganhar mais. Aqui, ó. Pézão 46 batendo na bola. Você vai ver onde a bola vai parar. Em qualquer lugar. Minas mãos. Obrigado, viu? Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado, Netão. Valeu, valeu. Pessoal, muito obrigado por acompanharem o nosso programa no dia de hoje. Acompanhem o nosso programa em todas as redes sociais, arroba na grelha com o Netão. E esse vídeo apresentador também, arroba netão bom bife no Instagram, YouTube e por aí vai. Segunda-feira que vem a gente tá de volta. Fique agora com leitura dinâmica. Muito obrigado. Valeu. Obrigado.